Encontra pra cá, Riage e Caló! É isso, é isso. Vai na edição inteira, rapaziada. Quem começa? Quem começa e se invade? O que é isso? Esse resumo um rápido de preferência, irmão. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. É trincheira, vai lá. Joga a mão por o outro, quem quer sangue na batalha. É trincheira, trincheira. Joga a mão por o outro, quem quer sangue na batalha. E vem, oh, 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 oh. Eu fiz essa batalha, eu nem vi pra atingir. Só pra fazer uma rima, não pra corrigir. Tá ligado, farsa, esse é o Riage. No rap de mensagem, quero ver você reagir. Cê sabe como é que tá? Eu já tô aqui, fazendo o meu verso, terminando o cuir. Não é só porque você termina tipo isso aí. É porque no fim dessa batalha eu quero sorrir. Sorrindo da vitória, em cima da história. Sei que cada dia eu fico estranha trajetória. Te vi diante de luta, te empilhar da puta. Pra quem sabe um dia esse, que é o meu dia de glória. Então, eu vou ouvir primeiro essa Riage. Fazendo uma rima pra ter sem massagem. Eu segui a vida, é quatro e quarenta. E nosso plano aqui na terra é só uma passagem. Um, 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 um. Yeah, 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 yeah. Rima de três, dois, um, um. Você quer viver, reage, eu não coloque toda semana. Só que essa rima cê manda sempre, não engana. Agora, meu amigo, você tá no fim de semana. Agora, seu ouvinte chefe não reclama. Você tá aqui, mano, porque quer ter um sorriso. Eu tô aqui porque sei que eu vou te dar prejuízo. E se você for meu parceiro, como você diz. E viver campeão, cê também vai ficar feliz. Mas no final das contas, é isso que eu conto. Eu faço essa parada, e isso eu te desconto. Sua vida é passageira, pode passar. Só que se sua missão se concretiza, vai eternizar. É essa que é a parada, irmão, que é assim. Minha vida passa, os que ficam, ficam por mim. Mas no fim das contas, cê entendeu que já foi. Agora, meu amigo, demonstra que o mundo foi. Isso é a história, isso é o legado. Mas no final das contas, cê sabe, desenrola. Quando a gente pega o mic, a gente tem poder. Enquanto a gente faz história, é pra tá no livro da escola. E é isso mesmo, vamos pra votação. Rápido e parceiro, quem não gostou, palminha. Aê, barulho pra cima de Cauã. Barulho pra cima de Riage. Riage um a zero, quem terminou começa, certo? Aê, não solta o beat não. Segura o beat, segura o beat, segura o beat. Aê, no papo reto mesmo. Vou até me escurar aqui pra vocês precisarem de saber o que eu vou dizer pra vocês. Eu quero vibe. Não, eu... Não tô pedindo muito. Tô pedindo pra vocês, que vocês saiam da casa de vocês. Cês lançarem uma vibe pra nós. Tô ficando sem voz. Quero que vocês aí da live também interagem com nós, certo? Pai, isso é poucas ideias, mano. Nós tá sendo resistência. Então solta o seu melhor aqui, certo? Porque depois cês vão lá no vídeo do YouTube e falam assim. Nossa, mas a Leste é a melhor vibe. Cadê a vibe da Leste? Cês tão aqui e tão fazendo o que então, carai? Então levanta a sua mão aí, ó. Não vou deixar começar a batalha. Enquanto não, levanta a mão pra cima, carai. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Não quero ser a tia chata, mas também ajuda, né? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Ae, a terceira pinte de monagem também, carai. Bora, vai, vai, vem. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Vai morrer, vai morrer. Vai matar, vai morrer. Vai morrer eu matar. Quero ver eu quero ver. S.E.A.R.K.E.E. Quero ver, quero ver S.E.A.R.K.E. Oh, 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 oh. Rimas recicladas, rima repetida, ô meu camarada. Você tá com sua vida, só que uma coisa vou te dar um conselho de MC, se cê continuar assim você nunca vai evoluir. Não importa quanto tempo passe, quanto serviço e chamasse Você ainda vai ficar nível interclasse Nunca vai chegar em nível profissional Mas quando eu te enxergo, te vejo como igual Mesmo que você acaba mesmo se rebaixando Eu tô aqui, eu sei que você tá apoiando Só que parceiro, você nunca se encaixa Mesmo você se rebaixando, minha gorda não tá baixa Então, eu sempre tô te dando um cancho Você já tá percebendo que esse é meu garrancho Garrincho, só que eu faço rima e é desde moço E é perfeito até quando eu faço um esboço Eu faço o meu fértil, minha rima não engana Ele me falou que é a mesma rima toda semana Isso que ele não se conforma Você pede-se de mim pra mesma rima, feita de uma nova forma Sabe como é que a gente faz? Essa é minha rima, isso é sagaz Quem é nível interclasse? Sua rima tá tédio Sua rima é igual o meu ensino Médio Eu vou mostrar agora só como é que nós reage Vou mostrando que a rima é de passagem Eu respondo, eu ataco Se isso não é evoluir, é falsamente que é um MC fraco Sabe por quê? Isso aqui é a rua A minha evolução não depende da tua Eu ficarei feliz se ganhou a folhinha Mas se eu tô no jogo, então eu vou buscar a minha Segura, segura, segura E começa Tá decidido mesmo? Tá decidido e se compara aí, rapaz É isso mesmo Aí, terceiro round, Kauan vs. Riage O Riage começa, é 4-2-2-2 Ele vai soltar o pitch Se não jogar live Se não jogar live, eu acredito em vocês Se não sair de casa sábado Vou lá pra cá pra moçar Rapazada, eu sei que vocês não vieram pra isso Não joga Vem, vem, vem Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai atacar? Vai morrer ou vai matar? Vai atacar ou vai morrer? Quero ver, quero ver DUNK! E viva isso que é DUNK! Viva isso que eu sou médio Mas tá no engano Eu não sou médio, não É você que é mediano Só que se eu for médio E você for meu rival Hoje essa cabeça vai rolar No estilo medieval Você só tem que dizer Que tipo colisão Você desafiou e sabe Que o monstro cresceu Mas a gente já vai dizendo Camarada Porque eu sei que o meu bag Eu vou sujar com a espada Faço minha rima Cabeça igual tira-quente Pode tirar minha cabeça Não que tem na minha mente Essa é a ideia Isso é mais paciente Faço minha rima É corrente Parei de médio Mas eu mandei mal Ele queria ser MC Mas não deu fundamental Aí é embaixado Como a gente faz Mostrando que você Nessa rima não é capaz A rima foi clichia de novo Essa do fundamental O tiro que tem na sua mente Pois tá de igual Só que tem uma parada Que eu sou ref nacional Isso não sai de mim Nem com a lavagem cerebral Eu passei Ela faz de cerebral Eu faço minha rima Isso é moral Não vem reclamar Da minha rima é clichê 2022 Rima clichê Gera cachê 2022 Isso gera cachê Verda gera cachê Isso se ouviu pra você Só que tem uma vida Eu tô mudando a vida Não quero um cachê Eu quero ser a minha vida Demora, parceiro Olha que ignorante Quer ser a sua vida Deixa que eu rezar o antes Sabe por quê? Não quer cachê E vendeu Quando for em sumento pago Então você me dá o seu Você nunca vai ser a minha vida Porque você é ruim E simplesmente passa Eu sei nascer assim E isso eu faço Meu mano desde pequenininho Será minha vida Você nunca correu por mim Meu parceiro Você tá ligado Não socorre Nem você correu por mim É cada um no próprio corre Você tá ligado Olha aí, entendeu? Esse é a minha rima E você sabe que você perdeu Cada um no próprio corre É o arrombado Então enquanto você Que ele é zerado A vida dos outros Tá zerado Aí essa aqui É a vida truta Vai meu mano Você tá correndo Não, parceiro Você só tá panguando Eu que tô panguando Tava ganhando até agora Se empolando A última E tava entregando Essa é a ideia É assim que faz, moleque Isso aqui foi pra você Uma aula de rap Quanto barulho Quanto barulho Quanto barulho É tudo isso aí Essa é a batalha Essa é a batalha Essa é a batalha Essa é a batalha Certo? Dá um esporro Valeu a pena Tá vendo? É isso família É isso Vamos pra votação Rápido e Raceiro Que tem mais batalha Aê Atenção Barulho pra um só E com vontade No fundo do coração Mano Os cara tá dando Você é louco Essa é a batalha aqui Na moral Os cara foi foda Então o mínimo Que nós temos que fazer É voltar com vontade Certo? É isso Pra um só E com vontade Pra um só Com vontade Barulho pra quem gostou Das imagens Reage Diferentemente barulho pra quem gostou Das imagens De calor Pra um só e com vontade É o riage 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 Esse lado 21 mais um é o seu número Meu irmão Porque tá ligado Nós não fechamos O pulmão errado Aê Barulho Não Mão esquerda Direita Prótese Qualquer coisa Que você for levantar Tá ligado Pra cima Mas de calor Eu vou começar Desse lado Agora Aqui Pau Pau 21 mais um É o riage Para a próxima Paz Muita barulho Pra jogar Aê 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 Aê